Nós vamos até Campo Grande, isso, dos estúdios da CBN. Olha quem está aqui comigo hoje, a Isabela Duarte, que faz parte aí do grupo de jornalistas lá da CBN. Oi, Isabela, a pauta de hoje é sobre o governador Eduardo Rílio, que lançou um pacote que reduz impostos e taxas. É isso mesmo? Muito bom dia pra você. Bom dia, Israel. Bom dia, pessoal de Três Lagoas. É isso mesmo, o governo de Mato Grosso do Sul lançou esse pacote de redução e isenção de impostos e taxas, como uma medida para movimentar a economia, gerar emprego, oportunidades, além de atender uma demanda do setor de pequenos e médios empresários. São 18 propostas que vão na linha dos compromissos assumidos pelo governador Eduardo Rílio. Ele antecipou que haverá ainda uma redução na carga tributária sobre alguns alimentos, prorrogação de benefícios para bares, restaurantes e ainda a insenção de IPVA para automóveis movidos a gás natural, como uma medida de incentivo ao uso do combustível menos polente. Entre os setores beneficiados, são comércios, supermercados, atacadistas, produtores rurais e indústrias. A nossa equipe de reportagem esteve lá nesta manhã acompanhando o lançamento. E mais informações e detalhes vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67. Isabela Duarte, seja bem-vinda ao TVC Agora, estreando aqui na quadrada do TVC Direto, de Campo Grande para Três Louros. Estava nervosa, Isabela? Um pouquinho, um pouquinho nervosa, mas muito obrigada pela oportunidade de aprender, né, de estar aqui. Mandou super bem, menina, mandou super bem, entregou a informação ali, ó, parabéns, tá bom? Espero te ver outras vezes aqui, hein? Não fuja de nós, não. Pode deixar, eu vou voltar mais vezes. Ei, coisa boa, tá aí, ó, a nova safra de jornalistas. Tchau.